Olá, uma excelente manhã de sexta-feira a você, querido ouvinte, aqui da Rádio Mundial estamos ao vivo, mais um programa Caminhos da Cura nessa sexta-feira santa, o pessoal está em casa, descansando nesse friozinho, né Marcos? Bom dia, Marcos. Bom dia, Gustavo, bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Mundial, esse é o nosso programa Caminhos da Cura, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, 10h30 da manhã e também todas as segundas-feiras às 7h da manhã com você aqui pela Mundial 95,7 FM, também ao vivo hoje, né Gustavo, pelo live do Facebook, dá um alôzinho lá para quem está nos vendo. E aí, pessoal que está acompanhando aqui, pela câmera e pela internet no mundo inteiro também, né Gustavo, quem puder, quem quiser nos acompanhar, estamos aí ao vivo pelo Facebook hoje, né? Isso aí, bom, então eu já vou anunciar daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar o depoimento da Elisabeth, então a Elisabeth fez sessões de cura reconectiva com o Marcos Del Padre e ela teve mudanças bem legais, né? Daqui a pouquinho ela vai contar para a gente. A gente está... opa, está aqui, estamos ao vivo, estou tentando acessar as perguntas aqui, o Pedro deixou o celular dele comigo para eu conseguir responder, mas está vazando o som aqui. O Pedro vai dar um jeitinho aqui. Bom, e também daqui a pouquinho a gente vai atender um ouvinte ao vivo, a primeira pessoa que conseguir falar com a gente aqui no estúdio vai receber uma sessão à distância de cura reconectiva que o Marcos vai oferecer para esse ouvinte. Então a gente já vem fazendo isso aqui no programa e é bem legal, né Marcos? É verdade, Gustavo. É uma maneira de o nosso ouvinte participar, porque o nosso programa não é um programa de... onde a pessoa se consulta e pergunta coisas da sua vida, porque nós acreditamos que todos nós temos o mestre dentro. Nunca procure nada fora de você, está dentro de você. Esse nosso trabalho faz com que a pessoa justamente consiga perceber que dentro dela tem essa força, esse gigante para equilibrar a vida dela e ela ouve todas as respostas que ela quiser, que ela fizer para ela mesma. Então nós já abrimos o telefone, parece que já temos um ouvinte na linha para participar com a gente aqui. É uma forma de a gente demonstrar para todos os ouvintes como funciona esse trabalho maravilhoso de cura reconectiva à distância. Ou seja, uma pessoa que está lá da casa dela vai poder acompanhar com o rádio e o telefone ligado essa frequência que vai viajar mais rápido que a velocidade da luz. Vai chegar antes das ondas do rádio lá na casa dela e ela vai poder perceber o que essa frequência pode fazer. E aproveitando quem não conseguiu ligar e quiser também pegar de carona essa frequência, é só fechar os olhos durante o programa e ficar percebendo a vibração da frequência. Isso aí, então lembrando que a gente está ao vivo lá pelo Facebook também. Caso você, ouvinte, tenha alguma pergunta, queira compartilhar qualquer coisa com a gente ou queira só dar um alô aqui para a gente, entra lá na página da Mundial que a gente vai interagir com vocês hoje, ok? Bom, então estamos com o ouvinte na linha Bom Dia. Bom dia, é um prazer falar com você. Prazer é nosso receber você aqui no nosso programa. Quem fala? Meu nome é Sandra. Sandra, você fala de onde? Jardim Helena, em Guatemi. Legal, aqui pertinho então. Pertinho. Pertinho da Paulista. Bom, Sandra, você já acompanha o nosso programa? Não, é a primeira vez, para te falar a verdade, porque eu não tenho oportunidade hoje que... Hoje que está ouvindo pela primeira vez, então. Pela primeira vez. Bom, então o Marcos, ele é praticante de cura reconectiva e reconexão. Ele já explicou um pouquinho do que se trata essa frequência. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, fica à vontade para falar aqui com ele. Tá ok, muito obrigada. Então, é... Sandra, perdão. Bom, na verdade, a ideia de nós colocarmos o ouvinte aqui na linha é para que você participe como receptador, vamos dizer, percebendo essa frequência durante uns 15 minutinhos do programa, fechando simplesmente os olhos e percebendo ela atuando aí com você. Você vai precisar ficar com o telefone ligado, porque nós vamos chamar no ar para você voltar e me dizer o que você percebeu durante esses 15 minutos, né? Dessa frequência atuando aí em você. Não peça nada, não queira resolver nada, não queira curar nada. Simplesmente esteja aberta para que o universo, Deus, amor, né? Faça em você o que for mais adequado e não o que nós queremos e nem o que você quer, tá bom? Tá ok, então. Então, deixa o rádio e o telefone ligado e fecha os seus olhos, simplesmente se entrega para que o que for melhor venha até você, tá? Lá no finzinho do programa a gente vai te chamar. Tá ok, então. Ok. Legal, bom, então o Marcos está aqui já sustentando essa frequência para a Sandra e a Sandra lá na casa dela vai conseguir perceber essa movimentação. O pessoal geralmente tem essas sensações, né Marcos? Tem, Gustavo, independente se ela está inclusive ouvindo a minha voz, simplesmente se ela se focar nela mesma, ela percebe algo tangível, né? Atuando tanto nas emoções, quanto no corpo físico dela, quanto na mente, né? Ela vai perceber às vezes imagens ou então sensações físicas muitas vezes fortes, muitas vezes fracas, às vezes há um relaxamento. Não significa se a pessoa não sentir nada que o trabalho não funcionou, porque depende de pessoa para pessoa, né? A gente só pede que as pessoas fiquem abertas, simplesmente pondo atenção nelas mesmas, sem querer entender, sem querer racionalizar nada com a mente, porque a mente ela não entende disso, ela vai querer tentar comparar com algo que ela conhece e como ela não tem nada que ela conhece antes, ela fica apavorada com medo. O coração, sim, o coração conhece isso desde sempre, porque o coração acessa a eternidade. Então simplesmente esteja no seu coração, esteja prestando atenção em tudo, todos os sinais que a frequência for te dando ao longo desses minutos, tanto a você, Sandra, quanto a você, ouvinte, que resolveu fechar os seus olhos e também surfar nessa onda que nós estamos aqui sustentando hoje, na sexta-feira da paixão, para todos os ouvintes do programa Caminhos da Cura. Isso aí, o pessoal do Facebook também, quero dar um bom dia para a Cláudia Almeida, que está acompanhando aí com a gente. Cidinha Santos, bom dia, pessoas iluminadas lá de Piracaia. A Maíra Luana Franco, também bom dia, vocês estão acompanhando aí com a gente. Se tiver pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário, escreve aí no Facebook que a gente responde aqui, né Marcos? Exatamente. Bom, vou dar uns recadinhos para o pessoal, então olha só. Dia 24 agora desse mês de abril vai ter palestra gratuita lá no espaço do Marcos, Então a gente sempre fala de cura reconectiva, reconexão, vários outros assuntos que estão aí aparecendo de novidade no mundo, da cura, da física quântica, da regeneração. Então a palestra é gratuita, a gente pede que o pessoal ligue para se inscrever, porque os lugares são limitados. Exatamente. Se por acaso lotar essa do dia 24, a gente tenta abrir uma nova alguns dias depois, mas não deixe, não pague para ver. Geralmente lota, loto rápido. Lota rápido, então não é só aparecer só porque é grátis, não é só aparecer no dia, tem que ligar e marcar o seu nome lá com a Angélica, nossa assistente. Mas se você já quiser garantir mesmo a vaga, mande o WhatsApp hoje, porque vai ser atendido em ordem de chegada pelo WhatsApp e pela secretária eletrônica. Então se você for atendido por uma secretária eletrônica, deixe o seu nome, porque a sua vaga vai ser garantida nessa palestra. Então essa palestra do dia 24 é uma segunda-feira, vai acontecer às 7h30 da noite. Então dá para o pessoal passar o dia aí, trabalhar, fazer as atividades, depois dá uma passada no espaço do Marcos, que fica na Vila Mariana, Rua Mairim, que você senta bem próximo ao metrô. Isso, o feriado de Tiradentes é uma sexta, dia 21, então aí passa o final de semana, 22, 23, na segunda noite você pode se programar para estar lá com a gente na palestra. E o legal dessa palestra, Gustavo, que tem acontecido uns fenômenos maravilhosos nas últimas palestras, de pessoas que simplesmente foram lá para ver e junto com uma demonstração como essa que a gente está fazendo aqui para a Sandra agora e para os ouvintes da rádio, essas pessoas acessaram espontaneamente a frequência e se viram livres de problemas que estavam com elas, às vezes acompanhando há anos, como a Ariane, por exemplo, a enfermeira, que nós já colocamos depoimento dela aqui, com uma artrite, com uma dor lombar, há anos que tinha até que mudar de profissão porque não conseguia mais funcionar os pacientes, ali com cinco minutos conseguiu acessar e ela mudou a realidade de vida dela e não para de mandar o WhatsApp agradecendo, um beijo para a Ariane se estiver nos ouvindo agora, né? Porque as mudanças que as pessoas estão conseguindo fazer nas suas vidas, acessar, ao acessar essa frequência, são maravilhosas. E o mais importante, eu repito, é que elas, elas mesmas estão fazendo. Gustavo, não há necessidade de força maior nenhuma, né? O que a gente faz simplesmente é mostrar, olha, existe essa porta aqui, eu posso abrir ela para você e você passa por ela. Marcos, isso é um assunto muito legal porque o planeta já passou por uma fase de transição e nós estamos recebendo frequências novas. Essa é a chave, né, Marcos? Essa nova era que a gente está vivendo, a própria pessoa vai ser capaz de se curar, se auto-regenerar, de trabalhar com ela mesma, com ferramentas mais potentes. Exato, Gustavo. Acabou, eu posso dizer para você, acabou a fase de nós procurarmos soluções externas. Gurus, gurus, mestres, mesmo os ascensionados, que nós achamos que são mais iluminados do que nós, né? De cultuar coisas que estão externas a nós, né? Não. Todos nós temos a semente da criação dentro de nós. Sempre tivemos, hein? Não é porque mudou o planeta. Não, nós sempre tivemos, nós não conseguíamos era entender e acessar isso. Vieram as religiões, fizeram um papel interessante de tentar religar, religião, religar, mas não conseguimos exatamente, né? Hoje, com todas essas frequências entrando no planeta, por causa das mudanças aí que nós tivemos, né, recentes, nós hoje, qualquer ser humano, qualquer idade, e sem ter nenhuma iluminação especial, que não precisa ser uma pessoa caridosa, boazinha, como a gente sempre imaginou, pode acessar essas frequências e obter equilíbrio, não só para a sua vida, mas para toda a sua realidade em volta. Isso que a gente está experimentando, isso não é mais teoria, isso já é experimentação, isso já é resultado que nós temos visto durante esses três anos de trabalho. Pessoas que nos ligam, pessoas que mandam e-mail, e muitas que a gente nem sabe o que aconteceu com elas, e ficamos sabendo por boca de outras, né, que foram indicadas por elas lá. Nossa, fulana me indicou, perdão, fulana me indicou, e ela melhorou demais de um problema que tinha, e eu vim aqui por causa dela. Aí a gente sabe que a pessoa não voltou para contar, mas indicou outra. Que bom, né? Então nós estamos vendo isso, pessoas acessando essa frequência, pessoas acessando o seu equilíbrio, a sua força, a sua paz, a sua grandeza, a sua luz. Isso aí, ó. Bom dia, Kátia Cristina Lima, mandando bom dia aqui, bom dia, amigos. Eliana Maria Ribeiro, bom dia, Helena Baltazar Bragato, Herbert Fernandes, pessoal acompanhando com a gente aí, mandando um abraço para o Marcos aqui. Então, esse pessoal que está acompanhando pela rádio, pelo Facebook, pode ser que eles também entrem em contato com essa frequência. É comum que isso aconteça, né, Marcos? É comum, Gustavo, sempre ao ouvir um programa desse, seja ao vivo ou não, indo a uma palestra, indo a um workshop, abrindo o livro do doutor Eric Pearl, que foi um dos precursores dessa frequência no mundo. Ele batizou ela de cura reconectiva e reconexão, que no caso esse nome, eu aprendi todo esse trabalho através dele, mas nós sabemos que não é o único, né, e não é exclusivo dele, é do mundo, não é de uma pessoa, não é de Marcos, não é de ninguém, é do mundo, né, mas eu honro o trabalho dele, porque ele fez um trabalho muito bem estruturado de ensinar pessoas, ainda faz isso ao redor do mundo, vem aqui no Brasil uma vez por ano, né, mas nós sabemos que não é um trabalho exclusivo, isso é da humanidade, é um presente do universo para a humanidade, porque é tempo de despertar, é tempo de nós sairmos da escuridão que a humanidade se colocou, ou foi colocada, né, milênios atrás, e agora é hora de nós percebermos que nós somos realmente filhos dessa criação e participantes a todo instante dessa nossa realidade, dessa nossa criação, e com participantes, basta você saber e conseguir alterar isto, né, você não precisa viver na vida que você está para o resto dela, você pode alterar isso, e isso está chegando, cada vez mais pacotes de informação, sem você precisar se debruçar em livros, em apostilas, simplesmente acessando, fazendo download desta informação. Olha só a mensagem que a Sandra Beltrão mandou lá no Facebook, esse caminho de se responsabilizar por sua vida é um caminho sem volta, vale a pena se autoconhecer e ser o protagonista da sua história, um abraço fraterno para vocês, abraço, Sandra. Regiane Arsenio, o Herbert Fernandes acompanhando aqui, Eliane Cristina Moura, bom dia para todos vocês, a gente fica muito contente que o pessoal está conectado aí com a gente. E na mesma vibração, não é, estão falando a mesma coisa que nós, ou seja, essa coisa realmente é sem volta, chega de responsabilizar a sua esposa por ser infeliz, seu filho porque te abandonou, teu marido porque não te dá o amor que ele te prometeu no casamento, o governo porque é corrupto, chega de responsabilizar outras pessoas, olha para o espelho e ali está o responsável pelo seu futuro, só ali, né, na frente do espelho, do outro lado do espelho, ou atrás do espelho, é você, né, é você quem comanda, é você quem rege a orquestra que toca lá na frente, no futuro. Se você não reger nada aqui, você vai reger uma valsa aqui, vai tocar funk do outro lado, se você reger funk aqui, vai tocar pop rock do outro lado. Então é você o responsável sim, e é isso que essas frequências estão nos trazendo, esse despertar para o que realmente você é, para essa presença. Marcos, vamos então acompanhar o depoimento de hoje, é a Elisabeth. A Eliane Cristina Moura fez uma pergunta bem interessante lá no Facebook, a gente vai ouvir o depoimento, daqui a pouco a gente responde a sua pergunta, o Marcos vai responder aqui. Ok? Então vamos ouvir a história da Elisabeth. Tudo bem, Elisabeth? Tudo bem. Na verdade eu vim, não foi nem por indicação, foi um comentário de uma amiga, vizinha inclusive, que fez essa sessão, eu nunca tinha ouvido falar, e tive vontade. Eu tenho fé em Deus, faço minhas orações, tudo, mas eu soube que não tem nada a ver, que é uma coisa além de tudo isso, e eu acredito em tudo isso. Isso aí, então é uma coisa muito além realmente, e agora a Elisabeth fala para a gente sobre a primeira sessão de cura reconectiva que ela teve. Mas na primeira sessão eu não senti nada, não tive visão, calor, frio, uma coisa normal, eu recebi como se fosse uma oração. E saindo daqui, fui para a casa da minha filha, e lá eu percebi que a dor na coluna, que era constante, desapareceu do nada. Falei, ah, cadê a minha dor? Não tinha mais dor. Quanto tempo você já sofria com essa dor, Elisabeth? Ah, bem, uns 50 anos, desde a adolescência. Só que tinha crises. Ia e voltava, aumentava e diminuía, praticamente não ia embora. E sumiu. E eu quase que não acreditei. Tinha até medo que a dor voltasse, mas não voltou. Olha aí, né? Eu tenho certeza que ela não foi para a cura reconectiva para resolver esse problema da coluna. Ela devia ter outras questões. Ela não me contou o que era. Nós, praticantes, não precisamos saber porque eu não entendo de medicina. Eu não sei quais são as vértebras. Eu não trato pessoas. Eu não trato doenças. Eu faço, eu construo uma possibilidade de cura. Eu viabilizo para a pessoa uma possibilidade de ela acessar e se curar. Então, isso depende da pessoa. Gustavo, temos uma pergunta aí, né? Temos. Marcos, vamos ouvir até o final do depoimento para a gente conseguir dar continuidade. A Elisabeth conta agora das melhoras que ela teve com a cura reconectiva. A dor de cabeça, que era constante também, continuou por uns dias, mas depois de 10 dias, desapareceu completamente. Era uma dor de cabeça que também você sofria já faz um tempo, né? É, desde criança, de uns 10 anos. Hoje eu tenho 65, mais de 50 com dor. E ia e voltava, mas assim, também diariamente, tomando analgésia. E desapareceu, não sei o que aconteceu. E hoje, eu fiz a segunda sessão, eu tive algumas sensações muito de leve, umas vibraçõezinhas muito de leve, um calorzinho de leve, só isso. Estou super bem, feliz, nem acredito. Queria comentar uma coisa que estava importantíssima nesse momento. A Elisabeth, na primeira fase do depoimento, ela falou, eu não senti nada na maca, nada. Olha só, eu não senti nada na maca. Depois ela me ligou dizendo, uma dor de cabeça de 55 dias, ela disse, 55 meses, 55 anos. A dor que ela sofria desde criança foi embora em 3 ou 4 dias, 10 dias, não sei. E a dor de coluna, que também fazia mais de 40, 50 anos, sumiu. Ela disse, eu não sei o que aconteceu. E eu digo pra você também, Elisabeth, eu também não sei, porque quem fez esse trabalho não fui eu. eu só abri essa possibilidade e você simplesmente acessou. Então, não tem nada a ver com o que se sente na maca, não tem nada a ver com o que a Sandra está sentindo agora, lá. Apesar de que dá pra sentir sim. Basta você olhar pra dentro, dá pra perceber algumas coisas acontecendo em você. Mas isso não depende de sentir ou não pra que o trabalho esteja acontecendo. Isso, a gente ouve agora o final da entrevista que o Marcos fez com a Elisabeth. Lógico, é legal a gente ouvir falar que uma dor de quase 50 anos sumiu. uma dor de cabeça de muitos anos sumiu, mas eu vibro quando a pessoa fala eu estou feliz. Porque isso é o mais importante de tudo, é estar emocionalmente feliz, em paz. Acho que isso é o começo de tudo. É, estou me sentindo super leve, feliz, agradecida, muito agradecida ao Marcos, a Deus, ao universo, com muita esperança de poder viver melhor daqui pra frente. Eu é que agradeço a você, Elisabeth, pela sua disponibilidade de estar falando com os nossos ouvintes. é muito importante as pessoas se disporem a falar da sua experiência, porque tem muita gente ouvindo o programa que vai acabar se identificando com você. Espero te ver cada vez melhor, muito, muito grato. Muito obrigada, eu é que agradeço. Isso aí, a gente fica muito contente com a experiência da Elisabeth. Vou deixar aqui os nossos contatos pra quem quiser ligar, os números são 11-2669-9266. Vou repetir, 11-2669-9266. Também tem o WhatsApp, que é o 9-4-1-4-2-9-2-0-9. Vou repetir, 9-4-1-4-2-9-2-0-9. O site é o caminhosdacura.com, tem a nossa página no Facebook, é só procurar aí, programa Caminhos da Cura e o canal também no Facebook. Marcos, o pessoal aqui dando bom dia. Então, Eliane Cristina Moura, Conselha Aparecida do Santos, o pessoal mandando mensagem bem legal aqui, viu? Lessandra Guimarães, então, bom dia pra todos vocês. Eu vou ler a pergunta da Eliane, então ela pergunta assim, bom dia, e se nada acontecer, já tiveram algum caso onde a pessoa não teve nenhuma mudança, Marcos? Eliana, muito grato. Eliane Cristina. O Eliane, muito grato pela sua pergunta, ela é muito pertinente. Lembra, então, que a gente diz que esse trabalho não é pra acontecer nada, não é pra ter resultado em nada. Nós não estamos aqui como terapeutas pra curar ninguém. Eu canso de falar isso, é a primeira frase que eu digo pra pessoa quando ela vai lá no espaço, você sabe que eu não vou te curar? Você sabe que, se você veio buscar uma cura pra sua dor, e não sou eu que vou fazer isso, tá em tempo de desistir e voltar pra casa. Depois eu não quero reclamação porque eu não sou terapeuta, não sou milagroso. Aqui é você quem vai acessar. Então, Eliane, sempre acontece sim, desde que você não tenha a expectativa de curar algo específico, esteja completamente aberta ao que vier, e você vai notar em uma, em duas, ou em três sessões, que coisas fantásticas vão começar a acontecer na sua vida, em quaisquer níveis, não os que você acha que tem que resolver, mas os da ordem natural das coisas. Às vezes, um problema emocional, espiritual, sutil muitas vezes, as pessoas vêm pra mim, Marcos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou diferente. As palavras não conseguem explicar, mas eu estou diferente. Isso aí já é pra mim algo que mudou. E não, não vá buscar um milagre como esse de 50 anos de dor, porque não é exatamente pra todo mundo, neste tempo que a Elisabeth acessou, que vai acontecer. Bom, vou dar uns recadinhos agora, antes da gente chamar a Sandra, vai ter dia 24 agora, na segunda-feira, palestra gratuita, 7h30 da noite, lá no Espaço do Marcos, e também vai ter o workshop dia 8 de maio, porque esse de abril já lotou. Então, vai começar no dia 8 de maio, duas semanas consecutivas, segunda e quarta, dia 8 e 10, e depois na outra, segunda e quarta, dia 15 e 17. Começa às 7h30 da noite, as vagas estão se esgotando. Tá em quatro encontros, né Gustavo? Isso. Sandra, você tá aí com a gente na linha? Estou sim. E aí, Sandra, o que você sentiu com essa frequência? Tem alguma coisa pra contar? Eu tô sentindo assim, uma calma, assim, entendeu? Tô me sentindo mais leve. Isso, isso é algo que todo mundo percebe, Sandra, uma leveza que chega às vezes a parecer que o corpo levita, que o corpo sai fora da maca, da cama, muita gente nem sente mais a cama, né? Isso acontece sim. Pode ser, Sandra, que agora terminando o programa, você comece a sentir mais um montão de coisas, tá? Às vezes frio, às vezes calor, às vezes vontade de chorar, às vezes coisas que estão mexendo aí dentro. Então, fique atenta, continue a observar no seu sono, no seu dia a dia, porque coisas podem começar a alterar. E aí, nesses telefones que o Gustavo já passou e vai passar agora no finalzinho do programa, nós já estamos chegando no fim, você pode colocar lá no WhatsApp coisas que você tem percebido, seja de sensações ou seja de mudanças, para que a gente possa dividir isso com os ouvintes nos próximos programas. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, a sua participação, um grande abraço a você. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Igualmente. Amém, você também. Bom, então chegamos ao fim de mais um programa. Eliana Elias aqui no Facebook também, bom dia, Eliana. Então, vou deixar os contatos, os números são 11-2669-9266. O WhatsApp é o 94142-9209. Marcos, muito grato, mais uma vez, pela oportunidade, estar aqui com você na rádio, Pedro com a gente, a todos os nossos ouvintes do Facebook, grande abraço, um beijão a todos. Estamos de volta na segunda-feira, sete horas da manhã. Eu que agradeço a você, Gustavo, mais uma vez, pelo carinho e atenção de todos os ouvintes. Esteja com a gente na palestra do dia 24 de abril e nos workshops. A gente se vê por lá. Um grande abraço a todos e paz profunda. Um ótimo final de semana e paz profunda.